Como é que é? Pequenino? Quem é que tem uma t-shirt do Bambunas? Grande! Forte! Grosso! Quem é? Sabeu! Pois é, amiguinhos, há t-shirts para este verão do Bambunas! Usem o cupom NIS10 para 10% descontem todos os artigos da Prozis e, se comprarem uma t-shirt de Bambunas, pode ser destas mais pequinhas! É na grana colidão! Destas mais pequinhas ou destas assim, se comprarem uma t-shirt de Bambunas, vão dar a Prozis e procurem Bambunas! Se comprarem, usando o cupom NIS10, têm 2 barritas Gourmet da Prozis GRÁTIS! E, se vocês fizerem compras superiores a 100€, com o cupom NIS10, têm 10% desconto e recebem uma t-shirt de Bambunas e 2 barritas Gourmet! Não há desculpa, não há desculpa, não há desculpa! Não há desculpa, não há desculpa!